Um flechão do molequinho aí, ó. Vamos lá, mano, hein, meu? Que é flechão. Aí, deixa ele, deixa ele. Deixa ele vir devagar. Deixa ele vir devagar. É isso aí, é bem grande. Olha lá. Filho pescador, hein, mano? É só nós saíras, viu, mãe? É só nós saíras, né? Aí, só nós afrouxas assim, filho. Não afrouxa não, baixinho. Pega aí, Maio, pega aí, Maio. Isso aí. Tá vendo, tá vendo. Pega aí, Maio. Na pedra, na pedra, na pedra, Maio. Saiu da... Tá na pedra. Rapaz gigante. Cai, Maio, puxa, Maio. Tá recolhendo. Aí, deixa devagar, que é grande. Olha lá, tá vindo atrás, tá vindo atrás? Puxa a Maio, puxa a Maio pra trás. Puxa a Maio, puxa a Maio pra trás. É, moleque! Olha aí, Maio! Olha aí, Maio! Desembarcado, hein? Olha aí, Maio! Aí, ó! Mostra o camarão flex aí, ó! Só um, tá vendo aí? Show, hein! Olha, filho! Já pegou três aqui agora. Parabéns, mano! Se o Maio tinha pegado... Dá um pause aí agora. Agora...